Oi gente, eu sou a Tati Alencar do programa Tati Show e nós estamos aqui na CNT para falar para você não perder o programa deste domingo à meia-noite que nós vamos mostrar para vocês o especial Samba Pagode que está ó, daqui por isso não percam, eu estou esperando por você é domingo à meia-noite, especial Samba Pagode aqui na CNT beijos com barulhos meus lindos